Olá amigos, eu sou Torino Marques, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa, nesse momento, o Jornal Panorama com tudo o que aconteceu na Assembleia Legislativa neste dia. Veja os destaques de hoje. Plenário começa a discutir o orçamento do Estado para 2025. O colegiado discute entraves para o cumprimento de metas do saneamento básico. A Alice cedia a primeira edição da Feira da Agroindústria Capixaba. A gente começa com as informações da última sessão ordinária da semana, que aconteceu de forma virtual. Quem acompanhou os trabalhos foi a repórter Gabriela Zorzal. Gabriela! Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o presidente da Casa, o deputado Marcelo Santos, anunciou que vai colocar o orçamento do Estado para tramitar a partir da semana que vem. O orçamento foi enviado pelo Executivo no formato de um projeto de lei e traz a distribuição dos recursos para o ano que vem nas mais diversas pastas, como saúde, educação e segurança, mostrando, portanto, as prioridades do governo para o próximo ano. Vai iniciar a tramitação do projeto da lei orçamentária segunda-feira e, a partir daí, depois ele vai para a Comissão de Finanças, que vai estabelecer ali os prazos para os membros e, depois, ela vai para o plenário e abertura também para as emendas dos parlamentares. É um símbolo muito importante, que é um orçamento de R$ 29 bilhões e somos nós que temos a competência única e exclusiva de aprovar a peça orçamentária. Eu acho que, nesse simbolismo, a presença de todos é muito importante. A tramitação da matéria de responsabilidade da Comissão de Finanças, que vai definir o prazo para que os deputados façam a apresentação de suas emendas. É claro que nós vamos acompanhar cada etapa da tramitação do orçamento, por isso a gente vai voltar a falar desse assunto algumas vezes até o finalzinho do ano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, os desafios para a implementação do marco legal do saneamento básico foram discutidos em encontro do Colegiado de Saúde. Veja aí. Desde a legislação que criou o marco legal do saneamento básico em 2020, o Espírito Santo enfrenta dificuldades no sistema estabelecido para atingir as metas de universalização de água e esgotos tratados no Estado. O assunto foi discutido na reunião extraordinária da Comissão de Saúde. Eliezer Rabelo é o prefeito de Vargem Alta e representa a MUNES, Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo. Ele chama a atenção para três pontos principais da lei. A questão principal é a proporcionalidade dos votos dentro do colegiado. Por exemplo, tem municípios que têm 30 votos, o meu município só tem um. Então a gente defende o direito constitucional como ente federado que seja respeitado o voto igual para todos os municípios. Peço a discussão poder alavancar e ficar bem melhor. E a outra questão é a titularidade. O prefeito tem que ter, fazer parte dessa questão da titularidade, da questão do saneamento dos seus municípios. É ponto importante também para essa discussão poder avançar. A outra questão que está colocada é a questão das agências regulatórias. Por exemplo, acho que quanto mais agências tiverem, lógico que legal, tudo mais, melhor será para fiscalização e ordenamento jurídico e também econômico das entidades que participem do tratamento do saneamento básico. O conselho citado por Eliezer é o Conselho da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo, uma autarquia formada pelo governo do Estado e todos os 78 municípios capixabas. O órgão foi criado em 2021 com base nas diretrizes do Marco Legal do Saneamento. Em resposta a algum dos pontos apresentados pela Amunes, o subsecretário da CEDURB, Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Carlos Guimarães, afirma que a legislação federal impede uma ação mais efetiva por parte do governo estadual, mas declara que a intenção é trabalhar em parceria com as prefeituras. O propósito do governo do Estado nunca foi usurpar direitos municipais, intervir em municípios, nem nada. O marco regulatório tem suas nuances jurídicas, tem questões muito sensíveis, que são questionáveis. Essa questão da titularidade, que o Paulo levantou ali, é questionável. A titularidade é do município, é do colegiado regional, é da microrregião. O entendimento jurídico é já passado em Supremo Tribunal Federal, é de que é compartilhado, é uma questão que já está pacificada. Então, o que a gente precisa é a gente unir nossas forças para buscar o melhor modelo para que a gente possa investir, resolver a questão do saneamento, a universalização, em conjunto com os municípios. Quem também falou durante a reunião da Comissão de Saúde foi a auditora do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Ana Emília Tomaz. A profissional apresentou um balanço do controle externo feito pelo TCE na implementação da política estadual de saneamento básico. Para o órgão, o Estado precisa urgentemente elaborar um planejamento que possa ser executado. É preciso ter um planejamento para que você possa fazer o investimento da forma correta, está conhecendo de fato qual é o diagnóstico, onde estão as pessoas que precisam de saneamento, qual é o recurso que precisa ser investido e aí sim conseguir universalizar. Então, o primordial é que se planeje como chegar à universalização. Precisamos de um plano. Ela afirma ainda que universalizar o saneamento básico é levar acesso a pessoas que estão à margem da sociedade. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que têm uma carência, inclusive, financeira maior. Então, é preciso incluir essas pessoas no saneamento e incluí-las significa entender que é necessário haver um subsídio cruzado. Universalizar significa levar saneamento para todo mundo, garantir que todo mundo tenha acesso, inclusive pensar na questão financeira. Para o presidente da comissão, deputado doutor Bruno Rezende, o colegiado deve contribuir para a solução dos impasses e para que a meta de universalização do saneamento básico seja atingida dentro do prazo. A gente evita várias e várias doenças tendo o básico, o saneamento básico. Então, nós cumprimos hoje aqui mais um papel da comissão de saúde. Primeiro, fiscalizar o que está acontecendo com o recurso público estadual. E segundo, fomos um pouco além, ser uma interface entre o município e o Estado. Nós precisamos ter um modelo que entregue, de fato, a universalização, que é o que interessa. É o que interessa, que nos próximos anos a gente consiga entregar saneamento básico e água tratada em todas as casas, no Espírito Santo, seja lá onde for. Mais de 60 pequenos produtores estão participando da primeira edição da Feira da Agroindústria Capixaba. O que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, anexo, né? O evento é uma oportunidade de fechar bons negócios. Olha só! A Feira da Agroindústria Capixaba Raízes do Campo está montada em um estande de aproximadamente mil metros quadrados, ao lado do prédio da Ális. Uma oportunidade para o público da Grande Vitória conhecer e adquirir produtos de várias regiões do Estado. Entre os itens expostos está a cachaça do seu Renato de Guarapari. Estou procurando produzir uma cachaça de excelente qualidade. Ela tem recebido muito elogio, ela é muito bem avaliada. E hoje agradecer à Assembleia Legislativa por esse convite e esse evento. Isso aí ajuda muito e muito a nossa indústria. A ajuda é valorizar o nosso produto, nossos produtores. Tem ainda torresmo e linguiça vindos do município de Muniz Freire. Nós estamos no ramo há 10 anos e é um prazer e uma honra muito grande estar aqui participando. Nós já viemos entregando em vários pontos nossos produtos e hoje na Grande Vitória. A gente já atende 40 municípios do Estado, mas aqui dentro de Vitória é a primeira vez que a gente veio. Já participamos da feira do município ano passado e foi um sucesso e tenho certeza que também aqui vai ser um sucesso. A feira também conta com doces e geleias de vários sabores, mostrando o talento dos produtores locais. Muito boa a importância dessa feira para nós todos que estamos aqui. As geleias que a gente tem, tem vários sabores. Temos abacaxi com pimenta, morango, morango com pimenta. Temos a de cebola roxa, temos o antepasso de palmito com bacalhau. Eu e minha esposa temos já há 7 anos já que estamos nessa linha. Dois desempregados que inventamos de fazer. Começamos e até hoje estamos aí há 7 anos. O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, destacou a importância de fomentar a agricultura familiar capixaba. Bom, primeiro que são 190 anos. Pela primeira vez na história dos 190 anos da Assembleia Legislativa, nós realizamos um evento como esse, uma feira da agroindústria, onde nós estamos prestigiando o pequeno agricultor, o agricultor da agricultura familiar, o camponês, o homem e a mulher do campo. Trazendo aqui tudo o que eles produzem, criando aqui um ambiente para que eles possam, inclusive, comercializar tudo isso que eles produzem, com a certificação das suas pequenas agroindústrias. Agradecer a parceria com o governo do Estado, agradecer a parceria com a ADERES, agradecer a parceria com o SEBRAE, que vai fazer aqui uma rodada de negócio com essa turma bacana. Agradecer a parceria com as prefeituras, os prefeitos aqui representados, com as câmaras municipais, com as lideranças polícias, populares, todos aqueles que têm na agricultura familiar um respeito, que é o respeito que baliza as nossas ações. E é por isso que nós estamos aqui, agradecendo a oportunidade de presidir a Assembleia nesse momento de 190 anos e realizar essa grande feira. A abertura do evento contou com a palestra Cooperativismo de Crédito como Agente de Desenvolvimento Local, do presidente do SICOB, Saron, João Carlos Leite. Ele foi fundador da Associação dos Produtores de Queijo Canastra de Minas Gerais. No nosso caso, lá na região do território da Canastra, nascendo São Francisco, o Cooperativismo de Crédito é o grande agente de desenvolvimento local. Então, tem provocado uma mudança violenta. Nós, associados, comunidades, geramos ativos econômicos, que vira ativo financeiro, que a cooperativa faz a gestão, devolve parte para as comunidades, organizando as cadeias produtivas do água artesanato lá do território da Canastra. E a gente vem relatar essa experiência nossa. Quinta-feira, a exposição fica aberta no horário de 9 da manhã às 9 da noite. E na sexta, último dia de funcionamento, o público poderá apreciar e comprar os produtos da agroindústria no período das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Obrigado, querido repórter Vanderlei Araújo. Olha, e além de expor na feira, os agricultores também podem adquirir conhecimento para melhorar a qualidade e a divulgação de seus produtos. Vamos ver com a repórter Gabriela Mignone. Gabi. Na manhã desta quarta-feira, os produtores rurais tiveram a oportunidade de aprender sobre estratégias de agregação de valor, como as indicações geográficas, as marcas coletivas e o selo arte. O assunto foi abordado em uma mesa redonda, conduzida pelo fiscal do IDAF e coordenador do selo arte no estado, Fábio Fiúza, e pela auditora federal do Ministério da Agricultura, Beatriz Junqueira. O produtor está acostumado com o sistema dele na propriedade, produzindo com excelência, mas ele precisa mostrar esses produtos no mercado. E como que a gente mostra? A gente precisa colocar sinais nele, que são os selos, os rótulos, e que identifiquem de forma que o consumidor consiga adquirir o produto e depois ele queira retornar, ele tem como identificar. Então, seja por meio das marcas, que identifica quem produz, seja por meio da indicação geográfica, que é qual a origem, qual o território que produz aquele produto, seja por meio da marca coletiva, que é um produto que vem de uma coletividade específica, uma associação, uma cooperativa, ou mesmo uma marca de certificação, que atesta uma qualidade. Então, são diferentes requisitos para cada um desses signos distintivos, mas que trazem informações para o consumidor e tem o potencial de agregar valor e gerar fidelidade. Na sequência, o publicitário Igor Pinheiro também falou sobre a agregação de valor, mas desta vez, por meio de ferramentas do marketing. O que a gente fez foi trazer a ideia para esses agricultores familiares de que o marketing não precisa ser custoso, de que no dia a dia o marketing dessa agricultura, desse pequeno produtor, pode ser aplicado de forma eficiente. A gente trouxe exemplos de pequenas empresas, capixabas brasileiras e até do mundo, que cresceram de forma consistente, porque conseguiram aplicar o marketing desde a base até agora, já que a empresa está no tamanho bem maior do que do início. Espero que eu tenha conseguido trazer exatamente essa ideia de que o marketing pode ser feito na base, pode ser feito com um pouco que eles têm de recursos, de conhecimento, para poder crescer junto com o produto, com os serviços que eles têm a oferecer. Ainda durante a manhã de quarta-feira, aconteceu o minicurso de pães e biscoitos oferecido pelo Senar. Uma oportunidade de qualificação profissional para pequenos empresários do setor. Olha, o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nos vemos 8h30 da manhã no Jornal na Cidade. TV Ales, mais perto de você. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri